Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje de redação é sobre o gênero textual fábula. Então, gente, as fábulas são composições literárias curtas, escritas em prosa ou versos, em que os personagens são animais que apresentam características humanas muito presentes na literatura infantil. Outra característica desse gênero, gente, é que quase sempre apresenta um ensinamento moral. Então, a fábula, ela traz um ensinamento pra gente e é feita aí com os personagens que são animais, tá? Eu vou ler uma fábula aqui pra vocês, que eu tenho certeza que vocês já leram ou já assistiram essa fábula. É o jabuti e o coelho, também conhecido como a lebre e a tartaruga. O jabuti resolveu apostar uma corrida com o coelho. A corrida começou, o coelho saiu na frente e nem enxergou o jabuti. Acho que posso dormir um pouco. Ele vai demorar a me alcançar, pensou o coelho. O coelho pegou no sono e nem viu o jabuti passar. Venci, venci, gritava o jabuti. Então, gente, essa fábula aqui nos traz um ensinamento que a gente não deve menosprezar o outro, tá? Nunca devemos menosprezar o outro. Além de também, devagar, a gente sempre alcança o que a gente deseja. Então, nós temos aí dois ensinamentos que a gente consegue tirar aí da fábula, o jabuti e o coelho. Tô deixando esse linkzinho aqui pra vocês, pra que vocês acessem e assistam essa fábula do jabuti e do coelho, que é muito bonitinha e tenho certeza que todos vocês vão gostar. Agora, pra vocês copiarem no caderno de redação, não precisa copiar a fábula, tá? Basta copiar aqui só a explicação, até o ensinamento moral aqui. Tá? Então, é só essa partezinha aqui que vocês vão copiar, o textinho, a fábula aqui não é necessário, tá? Agora, nós vamos pra nossa apostila, tá? Caderno 2, página 4, pra que eu possa ler pra vocês uma fábula e depois vocês vão fazer um exercício. Então, meninos, aqui no caderno 2, da apostila de português, na página 4, nós temos a fábula, o rato do campo e o rato da cidade. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado pra ir à casa de um rato do campo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente, de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Lá se foram os dois pra cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo dispensa e estavam muito bem empanturrando, de comidas fartas e gostosas, quando entrou uma pessoa com dois gatos, que pareceram enormes ao ratinho do campo. Os dois ratos correram expavoridos para se esconder. Eu vou para o meu campo, disse o rato do campo, quando o perigo passou. Prefiro minhas raízes, a ervas na calma, as suas comidas gostosas com todo esse susto. Então, gente, nós temos aqui como um ensinamento, ou seja, o moral da história, que mais vale magro no mato que gordo na boca do gato, né? Porque o ratinho passou um aperto que ele poderia ter sido comido pelo gato, né? Então, tem coisas na vida que não adianta, né? Para ele é muito mais vantajoso viver tranquilo no campo e continuar vivo do que arriscar ir para a cidade e ser comido pelo gato. Então, depois de vocês relerem a fábula, vocês vão aí para a página 6 e vão fazer o jogo rápido e depois também a atividade no dicionário. Tá? Então, aqui no jogo rápido, releia a moral da história. Mais vale magro no mato que gordo na boca do gato. Assinale a alternativa que apresenta uma moral semelhante, ou seja, que tem o mesmo sentido. Quase sempre não é o maior dos nossos inimigos que é o mais perigoso. Ou mais vale uma vida simples e tranquila do que uma vida luxuosa e sem paz. Ou dizer o que deve ser feito é uma coisa. Fazê-la, entretanto, é outra muito diferente. Agora, identifique e escreva quais são as características principais dos personagens da fábula, o rato do campo e o rato da cidade. Então, na letra A, vocês vão dar a característica do rato do campo e na letra B, vocês vão colocar as características do rato da cidade. Depois, no dicionário, observe como o termo versão é apresentado no dicionário Hawais da língua portuguesa. Então, aqui nós temos uma versão que significa a tradução de um texto para uma língua estrangeira. Dois, esclarecimento de algum fato ou assunto e explicação. Três, cada um dos diferentes modos de contar ou interpretar um assunto. Quatro, produto que é apresentado para comercialização como modificações em relação à sua forma anterior. Então, versão tem vários significados mostrados aí no dicionário. Na letra A, como foi dito anteriormente, muitas fábulas, como a que vimos, foram ganhando versões diferentes ao longo do tempo. Qual é o significado do dicionário que pode ser atribuído à palavra versão neste caso? Então, é a versão 1, a 2, a 3 ou a 4? Aí, vocês vão copiar a versão correta aqui. Na letra B, escreva uma frase usando o significado 2 da palavra versão. Esclarecimento de algum fato ou assunto, ou seja, uma explicação. Então, vocês vão fazer uma frase usando a versão, né, número 2, que é o esclarecimento de algum fato ou assunto ou explicação, tá bom? Então, façam e nós vamos corrigir aí na nossa próxima aula de redação. Assim que vocês fizerem, mande foto lá no meu WhatsApp para que eu possa ver, tá bom? Então, tchau para vocês e até a próxima aula de redação.